Diretamente é... Restante Love Fuck Restante Love Fuck Oi, ela gosta, gosta da pistola E bola pro chefe, manda a bígia e puxa as cordas Oi, ela gosta, gosta da pistola E bola pro chefe, manda a bígia e puxa as cordas Para os outros, tô querendo me dar, nós é bandido e vai te comer Não tô querendo me relacionar, sou uma princesa, deixa acontecer Então senta, fica aqui, cabem pros meninos tralha Puxa o seu cabelo e você puxa minhas prata Quando sou magrinho, sou fissurado nas cavalas Mas vale a pena que se passe, volta em casa Oi, ela gosta, gosta da pistola E bola pro chefe, manda a bígia e puxa as cordas Oi, ela gosta, gosta da pistola E bola pro chefe, manda a bígia e puxa as cordas Oi, ela gosta, gosta da pistola Oi, ela gosta, gosta da pistola E bola pro chefe, manda a bígia e puxa as cordas Oi, ela gosta, gosta da pistola E bola pro chefe, manda a bígia e puxa as cordas Várias lutas eu tô querendo me dar Nós é bandido e vai te comer Eu tô querendo me relacionar Não é preciso é deixar acontecer Então senta, fica aqui com a tempos menor que a tralha Puxa o seu cabelo e você puxa minhas prata Pisado, magro e sou fissurado nas cavala Mas vale a pena que se passe eu volto em casa Oi, ela gosta, gosta da pistola De bola, puxa, que manda o beijo e puxa os cora Oi, elas gostam, gosta da pistola De bola pro chefe, manda o beijo e puxa as cordas É o GM, no beat, tem pra cá no Amazon É, 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 é